Música Eu sou Marcos, a Marcos, aleluia, glória a Deus Versículo 7, capítulo 7, versículo, aleluia a Jesus, glória a Deus 24, amém? Eu creio que nessa noite Jesus vai fazer diferente aqui nessa noite Eu creio que Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária Porque onde Jesus estava, alguma coisa acontecia Sinal de prodígio acontecia E nessa noite não vai ser diferente Se você colocar o seu fardo diante de Jesus, que está pesado Ele vai trocar nessa noite um fardo suave E você vai sair com esse fardo suave, amém? Fala assim, levantando-se e partiu dali para as terras de Tiro-Sidão Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse No entanto, não pôde ocultar-se Quem não queria que ninguém soubesse era Jesus aqui nessa história, querido Jesus Mas, aleluia, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo Tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se aos pés Esta mulher era grega, de origem de Ciro-Fenícia Rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio Mas Jesus lhe disse Deixa primeiro que se farte os filhos Porque não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-los aos cachorrinhos Era polêmico e respondeu Sim, Senhor Mas os cachorrinhos Debaixo da sua mesa Comem as migalhas das crianças Então lhe disse Por causa desta palavra Pode ir O demônio já saiu de tua filha Voltando ela para casa Achou a menina Sobre a cama Pois o demônio o deixaram Amém? A igreja pode se assentar Aleluia, Jesus Glória a Deus Nós vemos aqui Igreja do Senhor Dessa palavra Que Jesus Ele saiu para esta cidade Ali de Tiro, Sidon E tendo entrado em uma casa Ele queria que ninguém soubesse Mas tinha uma mulher ali Que eu creio Ela só estava de olho E ali Jesus Não pode salvatar dela Amém? E nós vimos aqui Sobre esta história Lila Abassuide Comanaia Que quando ela viu Cusa filhinha estava possessa De espírito imundo Aleluia, Jesus E tendo ouvido a respeito dele Veio e prostou-lhes aos pés Quando esta mulher Ela viu Que era Jesus Ela se prostou diante dos pés Do Senhor Jesus Como nessa noite Nós estamos na casa do Senhor Mas esse altar aqui Igreja do Senhor Humanamente você está vendo Uma madeira Mas aqui tem fogo Tem ciclo de fogo Não é mais O altar humano Se torna os pés de Jesus Nós vemos que Jesus Queria se ocultar Ali naquele lugar Mas não foi possível Ele se ocultar Naquela cidade Lá de Sidon E nós vemos ali Que aquela mulher Ela estava com a filha Possessa Ela era daquela cidade Ela era de cidade estranha Se você observar A igreja do Senhor No mesmo estere de Jesus Aonde ele passava Havia sinais de prodígio Havia momentos Que ele se refugiava Para os cantos Para orar E nós vemos aqui Que aquela mulher Ela falou Para que Deus viesse Ter misericórdia Porque a filha dela Estava Terrivelmente Endemoniada O Evangelho Chocolate Nós não podemos pregar Alguém O Espírito Santo De Deus Para falar nessa noite Aleluia O mistério De Jesus Foi bem claro Jesus Ele veio ao mundo Para libertar As almas Que se encontrava Cativa Aprisionada E acorrentada Essa mulher Estava com a filha Cativa Ela ao ver Falar de Jesus Jesus Queria estar ali Sossegado Vamos dizer Ele queria Passar ali Mas ele não pôde Porque ele veio Fazer o índice Daquele que enviou Que foi Deus E aquela mulher Quando ela viu Jesus Ela foi logo Se prostando Nos pés Do Senhor Jesus Ela reconheceu E quantas pessoas De dia não estão Reconhecendo Acreditando Que Jesus Pode Libertar Restaurar Tirar os Curou os enfermos Tirar os demônios De dentro do seu lar Mas aquela mulher Ali Deus Viu algo Tremendo Ela foi chamada De cachorro Se fosse hoje em dia Se o pastor Chegar para mim Falar algo Eu vou falar Um monte de coisa Para o meu pastor Mas ela foi humilde Ela queria saber A da filha dela Ser liberta Daqueles espíritos Que estavam Atormentando Atormentando A vida da filha dela E nós vemos aqui Que aquela mulher Quando ela viu Ela se aproximou Ela fez o que? Se prostou Ela se homilhou Alavaçu E decou Quantas pessoas Não querem demais Chegar no altar de Deus E se prostar De joelho Pedir para Deus Fazer algo Na vida Para Deus Curar e libertar E transformar a vida Precisa se prostar Se humilhar Diante de Deus Porque senão Deus não opera Nós temos que nos humilhar Nos converter Aquela mulher ali Quando o Senhor falou Que não era digno De comer Ela falou assim Senhor Até os cachorrinhos Ela falou Come das migalhas Quantas vezes Eu e vocês Estamos comendo As migalhas As sobras Mas nós temos Negado Jesus Nós queremos Ver a glória de Deus Sobre a nossa vida Para Jesus libertar Jesus cura Jesus faz paralítico Ele faz surdo Ele faz sinais de prodígio Mas para isso Nós precisamos Nos humilhar Nos prostar Os pés dele Se converter de verdade E aquela mulher Enquanto ela se Almirou para Jesus Aleluia Jesus Pessoas que nem tinham Jesus nem tinha vindo Para aquele povo Grego ali Porque o Senhor Veio para o dele Mas os dele Não quiseram ele Não quiseram ele Quem quiseram Jesus Foi os ladrões Foi as prostitutas Ele morreu para essas pessoas Aquela mulher Veio chamada de cachorro E o Senhor Fala assim Mulher vai Quando aquela mulher Chegou na casa dela Quando as pessoas Vêm para a presença de Deus Deus fala Eu estou curando Eu estou libertando Eu estou transformando Eu estou entrando Com providência Na tua vida E a pessoa Fica duvidando E aquela mulher Se prostitua realmente Diante de Deus Deus ainda faz sinais De prodígio Deus ainda cura Ele liberta Ele transforma o homem Mas para isso Nós precisamos nos prostar Nos auxiliar Para obter Com os nossos mal caminhos E aquela mulher ali Eu creio Quando ela chegou em casa Que ela viu Sobre a palavra de Deus Olha a palavra do Senhor Muitas vezes Alamassuide Comana E Deus fala Minhas células Estão fazendo algo E a pessoa só acredita Se ele vem Igual Tomé Eu preciso ver Não seja Tomé Ele queria ver As curadas Para acreditar Que Jesus tinha ressuscitado Eu e você Nesta noite Estamos bem Aventurados Porque nós não Andamos com Jesus Quando ele estava Mas nós não acreditamos Que ele falou Que ele ia para o Pai Mas ele enviaria O Consolador Que é o Espírito Santo E Jesus sempre Ele quis se ocultar Teve um momento Que ele quis se aparecer E comendo que ele se ocultava Mas mesmo assim As pessoas iam atrás de Jesus Porque sabiam Que tinha uma esperança Que ele curava Que ele ia libertar Ia tirar Rabassuide Comana Aquela enfermita Aqueles demônios Que perseguia A filha dela E nós vemos Esse Cristo É do Senhor Que chegando Na mesma passagem Que o Senhor Cura Aquele surdo Faz aquele mundo Falar É um demônio Rabassuide Comana Que não fazia Aquele jovem Eu vi Que não fazia Ele falar Amarassuide Comana Jesus não mudou Ele opera ainda Só passa Nós queremos Nos colocar Para Amarassuide Na posição de cego Nos prostando Nos pés dele E nós vemos O que? Igreja do Senhor Que a igreja Não quer mais orar A igreja A igreja acha Que só chegou Sentou De qualquer jeito Relaxadamente Amarassuide Deus diz Quando nós Entrarmos Na casa Do Senhor Para nós Guardarmos Os nossos pés Olha a palavra Guarda o teu pé Quando entrar Na casa Do Senhor Dá um fim Da voz Do Espírito Santo Deus A pastora Que o Espírito Diz Ouve O que o Espírito Diz A igreja E nessa noite Deus está falando De cura De libertação Amarassuide Tirar demônios De dentro Do nosso lar Nós viemos aqui Se o nosso problema Amarassuide Não está aqui Mas está dentro Da nossa casa O Senhor Enviou o nosso lar Aleluia Quando você chegar Na sua casa Amarassuide Se você vem E se prostar Diante de Deus Nesta noite Quando você chegar Na sua casa Você vai ver A mão de Deus Agir Nós vemos Que aquele surdo Ele começou a falar Ele começou a ouvir Porque Jesus Curou ele Quando Deus cura A pessoa começa A ouvir a voz De Deus Começa a dar A ouvir a voz Do Espírito Santo Nós vemos Que essa mulher Quando ela se prostou Creio eu Que ela ali Ela tinha batido Em todas as portas Talvez tinha Outras maneiras Dela saber Que tinha cura Mas ela só queria Sabia que Jesus Estava ali Quando Jesus Não conseguiu Se ocultar Porque aquela mulher Estava de olho Ele vai passar por aqui É a mesma coisa Do homem E da mulher De Deus Quando ela tem Compromisso Com a palavra Do Senhor Quando ela tem Compromisso Com Deus Irmão Não é de qualquer Maneira A pessoa que quer Ser usada Na mão do Senhor Ela tem que ter Renúncia Transformação Essa palavra Quando fala Até os cachorrinhos Comem das migalhas Chega uma irmã Abaçuda E coma De qualquer forma Se o pastor Fala assim Irmão Você só vai louvar Quando você se consertar Para estar no altar De Deus A pessoa não vai saber Se prostar Dos pés do Senhor Não vai saber Se humilhar E aquela mulher Fala assim Até os cachorrinhos Comem da migalha Do seu Senhor Que ela se considera Como se ela fosse Uma cachorra Pessoas não querem Se considerar Humilde Que nós somos Pobre, miserável E pecador Nós somos Pobre, miserável E pecador A misericórdia De Deus Que alcançou As nossas vidas Pela graça E nós temos Que Jesus O ministério dele De libertação Rabassu De comai Ele foi acusado Foi falado Até que ele Era de seguro E Rabassu De comai Que Jesus Falou o que? Rabassu Então Satanás Estava dividido Porque eu nunca vi Demônios Forçar demônio Rabassu Ibecomanaias Nosso Jesus Foi tratado assim Não é diferente Na nossa vida Não Nós que queremos Andarmos No padrão Da palavra do Senhor Porque existem Doutrinas Do homem Mas a doutrina Da palavra do Senhor É renúncia O Senhor falou Que aquele Que quer vir a ele Nega a si mesmo Nega a sua natureza Pecaminosa Nega o seu pecado Rabassu Eu comecei Prosto diante dele Com o Espírito Da sinceridade Da verdade Caralho Cristão Aí Deus pega e cata uma prostituta Lá no mundo Do pecado Aí está Rabassu Cata uma pessoa Drogado Coloca na mesa Com o príncipe Com o príncipe Comece a usar Aquele irmão Rabassu E demante O Ramaias Está todo o tempo 20 anos 60 anos Dentro da igreja Não mudou A sua maneira De pensar Desacreditou Que Jesus Não está vindo Desacreditou Que Jesus Cura Que Deus Liberta Que expulsa Os demônios Rabassu E decomanaias E aquela pessoa Vem lá Tudo errado Vem tudo como um cachorro Na mão do Senhor Ali vem Se prostituta Eu sou pobre Miserável Senhor Pai Eu fui prostituta Mas eu Senhor Eu estou aqui Porque eu acredito Que tu transitaço E nem como vai Transformar a minha vida Quantas mães Têm chorado Igreja do Senhor Quantos pais Têm pedido Libertação Salvação Pela sua família Pela sua mulher Ela não desistiu De estar aos pés Do Senhor Jesus Ela não desistiu De se prostar Dos pés Do Senhor Jesus A palavra de Deus Ela liberta Ela transforma Ela faz A lama suide Comanaia Cidade prodígio Mas que nessa noite Você vence Colocar como aquela mulher Ela se prostou Ela acreditou Que se ela falasse Se ela pedisse Para Jesus E Jesus não precisou Tocar Lama suide Comanaia Ele não precisou E ter lá na casa dela Ele só falou a palavra Quando ela chegou A filha dela Estava sã Ela estava liberta Daqueles demônios Que atormentava Ela E eu quero dizer Para a igreja do Senhor Que o inferno É real Os demônios São real Assim como eu e você Estamos na face Da terra Real O adversário Que é Satanás Ele é real Ele não brinca De ser diabo Ele não fica De braço cruzado Batendo palma Para mim Para você Porque nós estamos Glorificando Nosso Senhor Jesus Todos nós temos Problemas Todos nós passamos Perseguições Todos nós passamos Provações Mas nós temos Que ser firme Porque o Senhor Falou que dará A coroa Para aquele que vencer Até o fim Que não anda se corrompendo O Espírito de Deus Igreja do Senhor Nessa noite Ele está entrando Em lares Com libertação 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 Conheça-me dentro da tua casa Eu vou ter tudo em ordem Eu vou colocar Aquela vida Não tem que apresentar Eu entro Senhor Eu não aguento mais Senhor tem misericórdia Ai, demanto, tu vai ver essa palavra Céu a minha Ai, demanto Quantas vezes Te prometi Que entra lá Mas digo pra ti, mulher Que nessa noite Quando tu entras Demanto o vaso Na tua casa Tu vai ver algo diferente Ai, demanto O que você tem colocado Pra confundir a mente Ai, demanto Essa pessoa que não tem Eu não aguento E se atrás Irmanto, tu vai apresentar Nas minhas mãos E nessa noite Digo pra ti, mulher Ai, demanto Chora mais Quero tirar essa tristeza Tu tem se colocado Na minha presença Eu estou sentindo Porque quando eu senti Aquelas pedadas Daquela cruz do cavalo Eu entro com a libertação Ai, Senhor Tu já falou tanto tempo isso Mas eu digo pra ti hoje Mulher, amante Eu entro com a libertação Ai, demanto Eu vou transformar Porque é meu Foi eu que escolhi Ai, decou, manai É separado Foi promessa Que eu fiz pra ti Ai, decou Faço E ala, ala, ala Meu Deus Entra, ala, baixo Eu estou tirando Decou, manai Ai, chaga, baixo E decou, faço Eu estou tirando O que tu tem me pedido Ramanto Eu estou tirando Ramanto Eu estou jogando por terra Rabanto E debanto Estou colocando De volta os pensamentos Porque um dia eu recebi E desvio Nomanto Rica, lá, manai Vem voltar Saramá Rica, lá, manai Estou desprendendo Rai, defaço Adversal Ramanto Tudo tem um tempo Determinado por mim Mulher Eu determino hoje Ai, decou, manai Eu vim conversando Eu vim conversando Rai, lá, manai Contigo Rai, lá, manai Do sábado Rai, lá, manai O que tu tem atravessado Eu acalmo Rai, lá, churi A, lá, este mar Ai, demanto Se tu soubesse O que eu estou fazendo Dentro da tua casa Neste momento O ojo está lá Ai, xarabá, sui De como o ojo está lá operando Ai, decou, soi Rai, lá, manai Rai, lá, manai Manama, sui Tô, manai Tô, manai Tô, manai Tô, manai Tô, manai Tô, manai No colo da tua casa Rai, lá, manai Tu já sentiu algo diferente Falou, Deus Que negócio é esse? Rai, lá, manai Tô, manai Tô, manai Tô, manai Contra tua família Porque eu sou Deus Eu sou o que eu sou Te xander Te mi Tu és minha mulher Que eu vou precisar minha obra Rai, lá, manai Tô, 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 manai Eu quero te renovar Mulher Tô, 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 manai Tô, manai Tô, 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 tô Tô, manai Tô, manai Tô, manai Ai, meu terraço! Ai, je 후abá desprende, mulher. Desprende a consultora right. Ma'aná Ba'cha, cha pá Tchê ba rags méniche Tchiu tchiu tchût tchuuuu Ai, je 후abá de meu quanto às你 � vending a sua serpente de escorpião Carcer os meus pés. Carcer os meus pés, fac assim eu sapateado Chau chau, tchua tchou tch guerra Chau thechua tch puha chau tchua tchière Cha tch Commaza Chau tocha Olha ele correndo na tua casa. Chau Mamazdan Ele trocando o caminho dentro da tua casa para o bar booth ele tem que sair de dentro da tua casa. Eu tenho orado, senhor Eu tenho te buscado Ai, meu amor, eu não tinha compreendido Mas hoje ele é na na surinha Eu tenho que prostar dentro dos meus peixes Eu estou fazendo latento Eu estou fazendo grande Eu estou organizando Eu estou organizando E digo mais, mulher Vigia Vigia, na na surinha Porque eu já te dei visão no céu Vigia Tem uma mulher, para tu saber que eu sou Deus Que estou falando tremendamente contigo nessa noite Tu já tem desconfiado Que ai, quando ela Fiza dentro da tua casa Ai, ai Começa as confusões Minhas brigas Tem crente que não quer ver tua bênção Tu, decomanai Tem percebido até pelas palavras Ai, Jesus Que queijo é essa Que uma hora Mistério, mulher Uma hora Falando bênção Uma hora Falando mal de sal Hum, derrasto Te dou uma surinha Desse alimento de espírito nessa noite Vou tirar Decomanai Eu te dou uma surinha Eu te dou uma surinha Eu te dou uma surinha Não duvide Porque eu tenho te mostrado Hum, derrasto Olha o mistério Eu te levantei como um atalaia na terra Pra tu fazer o meu índio como eu quero Não é como tu quer, mulher É como eu quero E tu tem se recuado Tu tem se escondido Devejo Mas eu vou praticar hoje Devejo Ando contigo neste bar E acalma a tempestade Devejo Aleluia 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 Eu tenho Botado igual na palavra do Senhor Daquela mulher que se prostou O crente que se prostou Nos pés do Senhor Ele tem resposta Aleluia Ele tem resposta Ela amassúria Como quando eu estava morando aqui no altar Deus usou Grande beijo irmã Que Deus usou na irmã E Deus Descendo o rolo Nessa noite Meu Jesus Desenco a obra de bruxaria De macumbaria Amante Eu falei Senhor Que mistério é esse Quando ele mandou Eu ainda falava Dessa mulher aqui Que fala sobre os demônios É real Pregar o evangelho do Senhor Irmão tem as bestas Tem as maravilhas Mas para nós Sermos revestidos Das armaduras do Senhor Nós temos que precisar Ser liberto Aleluia Nós temos que ser liberto Transformado Aleluia Para nós Que ser transformado Num corpo de glória Para quando nós Passarmos na rua A pessoa olhar para nós Ele não possa resistir A presença do Filho do Espírito Santo Que há na minha vida E na sua vida Fique em pé Senhor Qual é o seu nome moço? Seu Luiz É o nome do meu filho É beza Passa bem para cá Seu Luiz Coloca a mão no seu coração As duas mãos Seu Luiz Seu Luiz Eu não conheço você Mas o Espírito Santo Da palavra de Deus Revelada Deus hoje Ele está demonstrando Uma bruxaria Uma obra de macumbaria Contra a sua vida É para vir outro pregador Não era ele Mas Jesus Soldado tem que estar E eu falei Jesus vai me levar de novo Amém Jesus Porque a gente tem que estar Na dispensação Da espécie de Deus E aí Deus está levando aqui Em algo tremendo Em palavras Porque a gente tem que estar ligado Tá irmão E ficar na viação Quando Deus me mostrou Irmão Eu não entendi E aí Deus está levando aqui Na palavra com autoridade E ali E lába suíde Como o Senhor me mostrou Aquela vela E aí o Senhor Olhei para as irmãzinhas ali Olhei para os irmãos ali Porque a gente fica esperando O Espírito Santo Deus confirmar A tua vida, moço Toda amarrada Todo cheio de atrapalho Deus liberta o homem A única pessoa que faz o homem chorar Como criança É Jesus Faz o homem chorar O Espírito Santo É o homem chorar Mas o que você tem vivido Amargamente Até a sua idade de hoje Orar mais suíde Esse encantamento de Satanás Sobre a tua vida Lançado maldição Desde o vento Eu estou embrulhando aqui Estou orando Falando com você O adversário não tem poder Porque é que a igreja Que estão de joelho No chão e ora Jesus ele se retirava Para orar Uma igreja que ora O enganador Não pode resistir A presença do Espírito Santo De Deus A igreja que vive em oração Não pode Sobre a igreja que ora É uma igreja fortificada É uma igreja de oração E o Senhor está demonstrando um trabalho Moço Desde o teu nascimento Aleluia O adversário tem uma fúria grande Sabe por que tu não morreu Moço Até dica Sui de mante Orama Até jurado de morte Alguém já jurou você Estou mentindo De calabá Sui de mante É um mistério Pode ficar com a mão Agora Estou mentindo Na mante Sabe o que tu não tem passado E os processos Nessa noite Deus vai fazer uma libertação Dentro do teu lado Sobre a igreja Estou falando A igreja Está porém Que tem isso Às vezes Nós não compreendemos Irmã Mas tem coisa Que é para Jesus Não é para Deus E aquela vela Ali acesa Deus usou na irmã Que é a nossa pastora Que fala Com autoridade Eu ligado Eu não estou Mantenho no mistério Que eu vi Eu disse Jesus Que mistério é esse Bramanto Seu Seu Te trouxe Hoje Para três Pessoas Bramanto De Cássuri A palavra de Deus Ela foi para todos Irmão O Senhor falou assim Vide a mim Todos que estão cansados Sobrecarregados Que eu busque e guiarei Então o fardo de Jesus É suave Se você ainda tem O cargo O fardo ainda é pesado É porque ainda você não entregou Totalmente na mão do Senhor Este homem aqui Ele não conhece Jesus O nosso Jesus Aleluia É até balureia dos crentes Não precisa de barulho Ele ainda não teve O encontro com Jesus Mas através Este é o que Deus Vai fazer Moço Desembaraçar Só para você saber Que é Deus Moço Você Tem projeto Até bonito Já tentou até fazer Com a sua mão Mas ele Vai indo Depois não vai lá Nada bem Não é verdade Não é verdade Um trabalho Que fizeram Desde o seu nascimento Seu Luiz Qual o mistério Seu Luiz O meu filho O meu nome dele é Luiz É uma peleja Eu estava orando 24 horas com o meu filho Que também Tem esse algo assim Não tem Mas eu louvo o Senhor Que colocou Eu uma mãe que ora Quando as pessoas Nascem Em lares Que não conhecem a Jesus Que Deus vai trabalhar Jesus veio para os deles E eles não quiseram E aí vem um idólatra Vem um peticeiro Vem um macumbeiro Vem uma prostituta Vem um drogado Que é o seu cheiro de Jesus E coloca a mão No seu coração Que Deus vai quebrar Esse encantamento Nessa noite Pode fechar seus olhos Liga seu pensamento Você não vai entendendo Mas um dia você vai entender Um dia tu vai entender Está aqui este homem Senhor O seu Luiz Então pela autoridade Do Espírito Santo Um se resolviu dele agora Aquela moça Deus que tem controle Da sua habilidade Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu coração Porque foi ele Que colocou você dentro Outra tua vida Deus vai quebrar Esse encantamento Vai quebrar todo o encantamento Vai é uma ordem Vai saindo da vida dele agora Vai saindo dos caminhos dele Vai Deus O coração dele Meu pai Dentro da casa dele Visita agora Senhor Os quatro cantos da casa dele O trabalho dele Aqui no meu pai amado É Jesus Vai Todo Espírito Todo Espírito Tranca a rua Que tem trancado A vida desse homem Trancado as portas Para ele Tu tem prendido ele Para ele não ser feliz Trancado Em todos os sentidos Da vida dele Ai Trancado as portas Faça agora Mais Faça o teu poder Jesus E vai Rebrando agora Despoja Toda a porta De bruxaria Toda a porta De macumbaria Todo esgastamento Moço Senhor Não tenha medo Ele vai Pegar teu coração De todo jeito Porque é preciso Ele fazer Essa libertação Na tua vida Para mim Está com a mão Na sua cabeça Moço Eu tenho que Estar com a vida No altar Porque quem está Lá fora Quem está Agindo dentro Da tua casa Para tentar destruir tua vida Não brinca É 24 horas Então Satanás Vai pegando A tua bagagem Vai pegando Tudo que é teu Toda a bruxaria Toda a macumbaria Toda a feitiçaria Toda a empregada De Satanás Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Coloca a paz No coração Do seu Luiz Senhor Coloca a paz No coração Do seu Luiz Senhor Coloca a paz No coração dele Entra no coração Dele agora E vai desfazendo A tua palavra Diz Resistir O diabo Ele fugirá De vós Então neste momento Senhor Pode passar Seus olhos Você já aceitou Jesus Você é crente Que mistério É esse moço Pois tem O mistério É grande Coloca No seu coração Que é um mistério Grande Pois o Senhor Quer que você Se reconcilie Com ele Eu não sei O que é Tem vitória Irmão Na nossa vida Todo dia Eu sei Que Jesus Se converta Pode ficar aqui Eu sempre falo Com as pessoas Irmão Lá Em Marcos 5 Jesus foi A uma cidade De Jezaré Aqueles demônios Saíram do securro As vezes Irmãos A gente está Na porta Da igreja A carga vai toda Igual Jesus sai Vai para a casa Da gente As vezes Eu Eu digo Com autoridade Que Deus Me colocou Porque Demônio Sapateia Demônio Fala em línguas Mas muitas vezes Deus está querendo Que nós Se próximos Perdele Tem algo Que Deus Quer libertar De você Essa cruxaria Essa macumbaria Que vem na sua vida Deus me usou Que pode ter 30 anos 20 anos 60 anos Dentro do evangelho Mas tem algo Que as vezes Deus quer da gente Renúncia Algo Deus quer Que você Renuncie Eu venho Bem para cá Eu tenho um Disposto Que ele não É evangélico Poder da palavra Ele não é Nunca aceitou Jesus Mas ele não Impede nada Que Deus Fazer Que Deus Tenha na minha vida Porque foi Deus que me levantou Mas Se eu Não der Bom testemunho Dentro da minha Casa Eu nunca Eu vou ganhar Meu esposo Para Jesus É a mesma coisa Quando a gente Tem filho Eu posso ir lá Na porta Olha o mistério Deus tem dois anjos Lá no jardim do Éden É para você entender Olha o mistério De Deus É para você entender O que Deus Quer fazer Na sua vida Algo Deus está cobrando De você Porque irmãos Quando Você aceita Jesus E o seu nome Está escrito No livro Da vida A palavra Do Senhor Diz que Nenhuma Condenação Há para quem Está em Cristo Jesus Mas a árvore É conhecida Pelos seus frutos Eu venho Para a igreja Mas dentro Da minha casa Eu dou mal testemunho Na rua Eu dou mal testemunho Eu estou Babassuidecomanaia Sendo Uma ovelha Inegrigente Não estou Fazendo o que Deus realmente quer Tudo que você É irmão Tenta fazer Não aconteceu Pensas atrasadas Até agora Porque está faltando Algo de você Não é de ninguém Tem algo Que eu posso fazer Eu pego um copo D'água Eu derramo a água Olha o mistério De Deus de limpeza Eu pego um copo D'água Eu derramo Então o copo sujo Eu não vou colocar No copo sujo É a coisa de Deus A inscrição de Deus Ele não abri Quando ele foi escolher Maria Que o anjo apareceu Para colocar Jesus Porque Deus conhecia A integridade O caráter dela Ele podia ter colocado O nome de outra mulher Mas ele se agradou A mesma coisa A inscrição de Deus Tem um irmão Que estava porteiro Olha o mistério de Deus Olha o que Deus está falando Não tenho dúvida Como Deus está me usando O diabo tenta me confundir Mas ele não me confunde Porque eu creio O Deus que eu sigo O irmão era portado Porteiro da igreja Como um vício Deus traz o loucudo Profundo Escondido Na igreja Por isso que é necessário Existir profecia Dentro da igreja Amém? Olha lá a mão Porque Deus O diabo nunca vai fazer Eu passar a vergonha Nem meu Deus Amém? Glória a Deus E a gente estava querendo Ser porteiro Pastor Todas as igrejas Estou pegando as pessoas Todas as pessoas Todas as rebelas Voltam para louvar Eu não ia pregar Essa palavra De libertação E ali o homem Querendo ser porteiro O Senhor Me usou Tá irmão Que me acompanha Bem aqui nas campanhas Que demônio manifesta Não pra Mas isso é pra mim Saber que meu nome Está no livro da vida Tá? E ali o irmão Tinha algo Porteiro Irmão Você não pode Eu sou verdadeira E o pastor disse Olha o nosso pastor Aqui Adriano Vem cá Mocinho Jovenzinho Tá? Esse jovenzinho Vem aqui Ele é o pastor Ele chega E fala assim Bota a mão Vem aqui no meu nome Com todo o respeito Ele bota assim Pode Você pode ficar Do jeito que você está Eu me responsabilizo Meu pastor Ele disse isso pra mim Eu me responsabilizo Tu tá sabendo O meu pecado Não tem? Tu tá sabendo Tudo que eu tô falando errado Aí não Continua na porta Porque eu me responsabilizo Fala pra mim Meu filho O pastor aqui Ele é meu pastor Ele fala Eu vou lá pra porta Tô sendo porteiro Tudo na casa de Deus Antigamente Aí como a sacerdote Não tem irmão? Era tudo indicado Na direção de Deus Hoje em dia O povo quer fazer De qualquer maneira Aí o pastor Tá aqui Mas eu O pastor sabe Eu fumo O pastor sabe Que eu ainda Faço coisa errada Me bota como porteiro Ó o mistério É por você Que eu estou falando Nesta noite É particular O Senhor fala Que Ele não envergonha ninguém Porque a gente tem que ver Que é buscar um dia Que Deus tá querendo Algo da gente Às vezes eu espanto Um dia eu falo assim Deus mostrou É crente Desse irmão Não é Por quê? Porque crente Até o diabo é Ele crê Que estremece Mas não Obedece Amém? Levantar a mão E dizer que Aceitou Jesus Não significa Que não é nossa forma A água se conhecida Pelo surto É nossa atitude Amém? E ali não Não pegou Uma vez Duas vezes De nada O diabo é urbano Passou Porque o diabo é sobrido Eu Jesus Pode sentar Meu jovem Aí o pastor Falou Deixou O pastor Ele ia lá E contava O acontecido Da campanha E o pastor Pode se canja assim E eu não entendia Porque eu não sabia Deu mostrar Deu mostrar O culto profundo Escondido Olha pastor Ele pegou O seu Vossa palavra Minha serva Ele conta E quando ele conta Aí eu falei assim Olha Hoje eu vim aqui Deus mandou Se responsabilizar Por aqui Que sai essa palavra Aqui irmão Essa palavra É vida e eficaz Ela tem o poder De levantar o cristão E tem o poder De matar Ela tem o poder De verificar A alma E reconstruir É uma responsabilidade Da pessoa Que chega aqui No altar Irmão Chega no altar Pra levar O it Não é de qualquer maneira Ai daquele Que aumentar E diminuir A mesma coisa Da revelação Olha o mistério De Deus Quando está pesado Olha irmão Deus me mostrou Uma vela acesa Trabalho de bruxaria De macumbaria E sprint Não tenho medo De errar E Deus quer Uma libertação Da sua vida Você não está apto Irmão Ainda Deus tem uma obra Na sua vida Mas é no tempo de Deus Quando Ele libertar Você transformar Ele Como Ele quer Como o homem de Deus Às vezes você acha Que é simples Ser um porteiro Não é Você que pega Todas as cargas Daquilo Aí aqui entra Tudo é passagem Tudo entra Eis que eu estou A porta e bato Aquele que atentamente Abri a porta Do seu coração Ouvir Ele promete ser Então nem toda a porta Que Deus entra É bem claro Primeiro Ele bate E fala Que se nós ouvir Atentamente E Deus quer fazer Essa libertação Na sua vida Amor E aquele homem Que nasceu Ele fumando Irmão Aí chega as pessoas Irmão Se você tiver 20 anos 5 anos 3 anos 4 anos Ainda com o vício Que você não libertou Que você não conseguiu Ser liberto Você tem que comer palavra É um espírito maligno Você tem que queimar Sua carnalidade Porque eu saí Dos vícios Eu fumava Eu bebia Fazia tudo Que não prestava Mas Deus primeiro Foi me limpando Me purificando Você veio assim Mas não sou novinha não É porque aparece Deus nos renova Todo dia Não tem? E o brilho Do Espírito Deus tem que brilhar Os homens Na nossa vida É o brilho Amém? Você está entendendo O mistério? Tem algo que Deus Quer fazer Uma libertação É você E Deus E o Senhor Está pedindo Para você Se reconciliar Com Ele Nessa noite E o Senhor Sabe por quê Eu já Eu Eu sou igual O profeta João Batista Não tem? Quando ele fala Raça de vibra Deixa o teu pecado Olha o mistério de Deus Cambada A pessoa só Ficar mirada Por causa da verdade A palavra dói Irmão Naquele momento Mas depois você fala assim Chegar em casa E botar a cabeça É verdade Jesus Estão fazendo isso E aquilo Só cabe você Contar para Jesus Aquela mulher ali Quando ela foi se prostar Nos pés de Jesus Jesus estava se ocultando Para ela Mas ela insistiu Ela insistiu Seu Luiz Quando você insiste Deus liberta Deus transforma Amém? Quando você insiste Você bate 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 Você renuncia Porque o crente Tem que ser diferente Você tem que pregar E viver o que você prega Você tem que ser Tem pessoas que falam assim Eu que você acredito Igual aquele irmão Bem ali Nunca Eu que você acredito Igual aquele irmão Você fala que é daquele Porque veio o escândalo Que escandaliza A obra de Deus Amém? A nossa palavra Irmão Seja Sim, sim Não, não Passando disso É procedimento Do maligno Se eu não posso fazer algo Eu não posso Não vou fazer Então A sua vida toda atrapalhada Toda encolada Porque o adversário Até hoje Estava querendo Tampar sua mente Achando que está legal Desse jeito Estava tudo bem E aí Sua vida Nunca mudando Porque percebe Jesus A vida é mudada Moça Não é rico Não é para ser rico Não É mudado É para ir para o céu Não tem que ser Cris Para ir para o céu Você quer se reconciliar Com Jesus Para você ver Se Deus não vai te libertar Desse alma Olha o mistério de Deus É prova de fogo O que Deus não fizer Ele não faz Deus faz o impossível E se for Através de espírito Maligno Deus vai te libertar hoje Eu lembro uma vez Que eu fui convidada Irmão para pregar Em Davi Novos Tinha um homem lá Que diz que ele era crente Não tem Aí ele falou assim Irmão eu sou crente Eu disse Irmão Jesus Quer que tu se conserta Aí ele Irmão Jesus Estava mandando você Aí ele Ele fumava Irmão Eu cortava Pernamente Que ela fumasse Saindo na boca dele Aí eu Você pode me odiar Mas a verdade Eu vou falar O índice de Jesus Eu vou levar Eu vou fazer João Jesus Foi cortado O pescoço Porque ele pregava a verdade Já falou assim Eu vou pegar Manda cortar Eu falava aqui com você E o anjo Lá dentro da sua casa Escondidinho Trata e a barra da roupa Sabe o que ele disse? Não adianta Eu não quero Soltar a vida dele O coração dele Tá duro Lá dentro da sua casa Olha eu falando Lá dentro da sua casa Olha eu falando Lá dentro da sua casa Olha o mistério de Deus Seu Luiz Jesus Que mistério é esse? E aquele irmão Tá A mulher dele A mulher dele fala assim Irmã É verdade Pois é Ele não quer se reconciliar Só vai dar pra ele Ele deu lugar pro inimigo O inimigo Tirandão Tirou ele da presença de Deus Porque Deus queria dar a libertação dele Naquele dia É igual como Porque Deus fala assim Vai lá Aceitar Jesus hoje A pessoa renega Jesus Eu tô dando lugar Sabe pra quem trabalha na minha vida? É Satanás Não é Deus Cada vez que eu nego Jesus Eu estou dando passo pro adversário Se apoderar da minha vida E o inimigo, irmão Ele joga forte até pra você O trabalho que fizeram É de cachaça Do monte de coisa O Senhor tá mostrando claramente Ele se esconde Ele é um enganador Ele tenta te enganar Se tu morrer hoje Tu vai pro inferno E agora? E você tá achando que é o porteiro E é o crente da igreja Ó o mistério É estreito, né pastor? Pra me falar isso Mas ali Tem dois anjos na porta ali Ramanto Sarabacarabá Tem dois anjos Na porta da igreja E exército de anjos Odeando o povo de Deus E Deus entrando agora Lá naquele cemitério Desmanchando as obras De bruxaria De macumbaria Porque Satanás Quer te enganar Se você morrer hoje Você não ia se encontrar com Jesus Aí a irmã pergunta Por que, irmã? Olha Jesus Mandando ele pra fazer Por que, irmã? As atitudes Não adianta eu ir Porque tem dois anjos Que eu estava mandando lá na porta E é lindo Eu tô aqui na porta Deus me colocou um mês E o pastor Na porta da igreja Pra repreender o mundo Que entrava acompanhando os crentes Que entrava acompanhando os crentes desconcertados É o mistério de Deus E o Jesus que me enxerga Deus colocou cinco meses A me sair do altar Porque tem crentes desconcertados No altar de igreja Deus quer consertar a igreja dele Igual Neemias Foi te explicar Vê que tem dois anjos Que está aí lá na casa Do seu Luiz Pra entrar com o anjo Porque Jesus não quer que a alma deles Venha perecer E vai pro inferno E adora o mistério, irmã Jesus quer levar a igreja pro céu, gente E Deus tem uma obra Na tua vida A obra dele É como ele quer que ele diz Não é como ele quer Pastor André Eu creio que ele orou Pra Deus fazê-lo aqui Eu também oro Vida com Deus Você acha que se eu não tivesse vida com Deus O diabo ia atrevido Se ele pudesse me matar Eu e você Não piscar de olho Mas Deus quer entrar com essa libertação Pra você sair de perto É noite da alção Olha qual o mistério Noite da alção O som de Deus Aleluia Aleluia O som de Deus Olha só O som de Deus O som de Deus Deus quer entrar na tua vida É o som dele O som de Deus, irmão O som de Deus é diferente É diferente da do outro Deus faz o que está oculto Ele é escondido, irmão Seu Luiz Jesus Ele está te dando um grande livramento Um grande óbvio O indivíduo querendo ou não Mas cabe a você Você tem que se reconciliar Deus não está lhe envergonhando Porque aqui só tem pessoas convertidas E creio que Deus está tratando com cada um Que está vendo esse mistério aqui Que Deus fala assim Que não há nada Que esteja oculto Que ele não traz O que? Revere pra luz O que está em treva Deus traz pra luz No altar de Deus Tem um anjo Com a espada Desempanhada No altar de Deus Na coluna de Deus Redificada pela palavra do Senhor Suelho, Jesus Em oração Sabe o que está acontecendo isso aqui, irmão? Nessa noite? Você está achando até diferente, ok? Meu Deus Olha o que Deus está colocando Jesus sabia É mais fácil Eu perdoo os teus pecados Vou levantar e vou andar Jesus, o Senhor é um vosso fariseu E nas igrejas está cheio de fariseu Aceitando a pessoa E sua vida não mudando Você não sabendo Meu Deus Moço Você passa Você passa 20 anos dentro da igreja Olha só E você pega e morrer E você ir pro inferno Não era melhor você estar no mundo Fazendo tudo o que o bicho quer? Me responde, seja sincero E você achar que vai pro céu Dentro da igreja É doido a igreja do Senhor Olha o que nós estamos falando Você vai pro culto Porque tem igreja que vai amarrado Não sai sem propósito Que vai pra igreja Ele não fica Não bota o joelho Vou no propósito Hoje eu vou ouvir tua voz Eu vou Eu sei que tu vai fazer algo Algum coisa tu vai fazer na minha vida Aleluia Credo de propósito De oração Olha só É porque Deus está aqui Trabalhando Mas não Mistério Tem dois dons ali na porta Que quem te abriu oi espiritual Pastor André Pastor aí Se não tem visão de Deus Se abriu oi No mundo espiritual é beleza Jesus se cura rápido Jesus se liberta rápido Mas o coração do homem é mole Quando eu me derreto Na mão de Deus E coração de pedra Deus tinha que quebrar Bá Aí não louvou Quer que eu curar Vaso ruim Deus já falou de vaso ruim Tem vaso que é ruim Se Deus não quebrar ele de verdade Pra fazer ele Do jeito que Deus quer Estreir ele, seu Luiz Seu Luiz O meu filho O nome dele é Luiz Olha o mistério de Deus O meu filho Ele estava grávida dele O diabo Você tem filho, não tem? Dois Eu também tenho três Olha O mistério de Deus Pra Deus quebrar teu coração Agora de verdade Pra você saber Como é que Deus vai falar contigo Eu tenho o meu filho Luiz O diabo queria levar ele para droga Se eu fosse uma mulher desconcertada com Deus O diabo já tinha botado meu filho na droga E Deus mesmo me mostra pra mim Quando ele vai ter eleitado na droga Se eu olho O diabo está rodeando teu filho Olha Vigia nisso Fecha as brechas nisso Eu A tua oração Da tua esposa Que tem autoridade Dos pais Quando você vê o filho Que responde Que ele não liga pro pai Não tem autoridade Sobre o demônio, não Não tem não, irmão Se eu vou amarrar O valenteia na minha casa Com meus filhos Se eu sair pra fora Fazer a obra de Deus Se o demônio Eles querem expulsar Não tem autoridade, não Não tem autoridade Porque a primeira autoridade Vem dentro Conceito dentro de casa, irmão Aí o filho está na droga Eu estou na igreja O filho está na droga Eu vou acreditar na igreja Gente, eu estou na igreja E o filho na droga Fazendo isso e aquilo Eu não aceito, não Não vou pedir, não Vocês aceitem Quem tem filho? Quem vai aceitar? Ninguém vai aceitar O filho na droga Ela só serve de Deus O povo A igreja é leita Gente, não tem o que aceitar Aí você fala Desobediência, seu Luiz Tendência do seu filho Se eu for sendo obediente Para Deus Eu vou ser obediente Meu filho vai ser obediente Para mim? Ah, pai Que crente é esse, pai? Olha o mistério de Deus O meu filho faz assim Quando ele olha para mim Não tem como enganar minha mãe Não tem como enganar minha mãe Jesus quer te salvar Jesus quer te salvar, irmão Luiz Jesus quer te salvar de verdade Ele quer que você tenha um encontro verdadeiro Aquele encontro Não tem impactante Com autoridade Seu filho falou Eu não vou quebrar Ei, menino Eu estou estranhando meu pai Vai para a igreja Não muda nada Olha o mistério Nós temos que ir para a igreja Nós estamos testemunhando Na nossa casa, irmão Para o nosso 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 Deixa ele chamar Que nós estamos fanáticos A louca Que nós estamos ver É doida É melhor ser chamada assim Para o céu Do que falar Ei, crente é Não, quer dizer Que eu quero Eu quero ali Não, Deus me livre Não quero não Jesus quer te salvar Seu Luiz Olha o mistério de Deus O diabo Ele crê que estremece Ele vai ajoelhar Só que ele não É tão desressado Que ele não obedece Essa meia É que ela Para ter a libertação Da filha dela Ela foi chamada De um cachorro Deixa eu mostrar Não o seu de cachorro Você sabe Você diz que ele é O porteiro da igreja Entra a pessoa toda Em vez de você Se você for Um nome de visão Jesus Esse demônio Está comprando Essa irmã Bem, fica aqui mesmo Se você ver O que Deus está mostrando Aqui nessa porta Pelos olhos espirituais O anjo de Deus Porque o porteiro Tem que ter visão De Deus Vai entrando Tem irmão Pior assim Tem irmãzinha Coitada Está em sol Só o carro Ou aquela Viu Que botou a moeda Ao porto Ele está assim Ele Oh Jesus Dá a vitória Dessa irmãzinha Tem irmã que passa mesmo Nem te viu Nem te vê Ficou na região Mas não foi mesmo Entendeu o mistério Você tendo a visão De Deus Quem passa na porta Deus vai mostrando Olha Você é o intercessor Lá na porta Amém Deus quer que você Seja o intercessor Na porta da igreja Quer que você Seja ali na sua casa Aí você pega Todas essas coisas pesadas Meu Deus Que mistério Você quer aceitar Jesus Irmão Luiz Você quer aceitar Jesus Aceitar Jesus Mesmo Para mudar de vida Mudar De Vamos dizer De uma renovação espiritual Porque Meu esposo não é crente não O homem vai ser não Mas no dia que ele ser crente Ele vai ser um de Deus mesmo Ele vai ser um de Deus Ele não está falando Porque ele Não fala nada Ele está todo coisado No dia que ele for crente Ele vai ser um de Deus O homem de Deus Só que é um homem de Deus O homem que vai ter o caráter De viver o que ele está Ler a bíblia e pregar Por que Deus está mandando Eu falar do meu marido Porque o diabo fala assim Quem é tu? Ele está falando essas coisas O diabo começa a trabalhar na mente Porque Não está entendendo nada Jesus Eu estou entendendo tudo Que eu conheço O oculto, o profundo O escondido Faz como quer Faz o caco O caco Nós somos o caco dos cacos Se você quiser ir para o céu Você tem que Novamente fazer Aliança com Deus Para deixar hoje Deus Trabalhar na sua vida E se eu dizer para você Na parte do Senhor Se você não está Para estar na porta Você pode chegar Para o seu pastor Eu te digo com autoridade Que Deus me deu Porque Às vezes Deus tem que tratar nós Porque nós temos que ser libertos O pastor Naquele dia que tu dá um infarto Lá na porta da igreja Entendeu? Ele não vai estar lá Dizendo A salvação é individual É eu Jesus Leva ele para o céu Porque ele está na porta da igreja Ele está tão bozinho Não tem pastor 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 É eu e Deus O pastor vai ser responsabilizando Nada O que Deus está me usando aqui Nada Mas meu Deus Eu te garanto Que ele vai estar filmado Esse dia É essa hora Esse instante Naquele grande dia Que você encontrar com Jesus Ele vai falar Você insistiu tanto Com o irmão Luiz Jesus batendo Batendo Querendo quebrar Mesmo Arrancar o coração duro Do homem Não tem? Do velho homem Quando nós descemos as águas Você já batizou nas águas? Quando você desce as águas Não é? Não é para a gente levantar Uma nova criatura? É nas atitudes de tudo A nova criatura Eu já desci uma vez Seu Luiz Depois eu tive que Que Fazer uma nova aliança No meu batismo nas águas Sabe por quê? Deus está mandando eu falar Igreja Porque eu conheci a verdade Desviei Olha o que foi que eu fiz Seu Luiz E se eu voltasse De qualquer maneira Lá para o altar de Deus Olha É uma tatuante na perna Conhecedora da verdade Olha Quase que eu fico Sem minha perna Igreja Eu ando com o Sayona Não é porque eu quero não Hum Não é porque eu quero não se escandalizar Porque eu era conhecedora da verdade Eu mandei a fazer uma tatuagem Deus só mandou eu falar isso Sabe por quê? Porque o Satanás Está fazendo um desafio com Deus Aleluia Satanás não quer que você Você pode Seu primeiro amor com Deus Aleluia É uma luta Está para lá Na tua casa Só para você saber que é Deus O inimigo está botando É para desgraçado Do teu lado Não está nada legal Mas quando você Que é o cabeça Jesus é o cabeça Não tem Você é o cabeça Quando você de novo Se reconciliar com Jesus Porque Já pensou Irmão Se eu pegasse Chegasse O irmão Nem conhece o pastor Adriano A irmã tinha desviado Ele não sabia Eu passei Sabe um ano e três meses Para Deus me levantar de volta Por causa disso daqui Irmão Um ano e três meses A irmã ia me chamar Para pregar Para aposar O Senhor Vai Tu vai passar vergonha E eu quietinha No banco me chamava Para orar Não tem Minha irmã não sabia Quando eu contei Meu Deus do céu Não se escandalizaram Porque Deus tirou O acusador da minha vida Aí a irmã Vai se periquita Todo mundo Aí eu pensei Que ia chegar O meu pai Fazer isso Deus não trabalha não E Deus só te dá Uma oportunidade Irmão Luiz Porque se você Dá um infarto Morrer Na porta da igreja Deus não vai cobrar mais De ninguém É você e Deus Entendeu o mistério E essa obra De puxaria Que Deus te mostrou Todo dia Nós estamos levados O diabo Trabalha Porque ele não quer Se você soubesse O diabo Dizer Sua desgraçada Se eu sair dele Eu vou pra outro Deus falou Na palavra De demônio Na casa Não foi aqui na igreja Amém Na casa dele Tá uma outra Travada O modo de trabalhar Deus quer que você Entra de cabeça erguida Uma nova criatura Na sua casa Entendeu o mistério E Deus quer libertar Quem liberta você A palavra do Senhor Diz que nenhuma Condenação há Pra quem tá em Cristo Jesus Quando eu ia perdendo Essa perna aqui Que Deus queria Usar a perna bonitinha Sem marca nenhuma Do capeta Não tem E eu lá Aí eu pegava E ela cumpria E as irmãs Ô gente A irmã tá esquisita A irmã Só vai sair assim Cobrindo o joelho Aí o Senhor fala assim Não suba Eu falo direto Irmão Isaí E pra irmã Choco direto O pastor Irmão Isaí Fala pra ele Eu não posso Escandalizar a obra de Deus Chegar na vontade de Deus Mostrando isso Porque um dia Todo mundo conheceu Como uma pregadora de Deus E de repente Ver se é o irmão Entendeu o mistério Aí agora Eu até mexia Com quem as pessoas gostam Porque assim Eu procurei a minha prova Amém Foi eu que procurei A minha espinha Você quer voltar pra Jesus Olha o mistério de Deus Irmão Eu já aceitei Jesus Irmão Todo dia eu aceito Jesus Quando eu ando no meio da rua Eu aceito Jesus mesmo Tem que meus olhos A gente peca Não tem trabalho Naquilo que não agrada a Deus Se teu olho olhou Tu desejou Irmão Tu já pecou Tu tem que se aceitar Jesus Converter Olha o mistério Aleluia Jesus Entendeu irmão Luiz Se você quiser Jesus quer te transformar Uma nova vida Eu aceitei Jesus Todo dia eu aceito Jesus Amém Todo dia Esse é algo Porque Deus Por causa dessa libertação Que Deus quer fazer Irmão Tu nunca pensei Irmão Se eu chegasse dizendo pro irmão Que Deus tá mandando dar carro Que Deus tá fazendo isso e aquilo Se a igreja Rouba o inferno Amém Porque Deus não tá mandando falar isso Amém Se eu falar Talvez ele ia se alegrar Se eu falar isso Irmão Deus vai cobrar de mim Amém E o inimigo não tem poder Sobre a sua vida Sobre essa casa Sobre a vida dos seus filhos O passo é seu Um, dois, três Pra frente Agora você vai falar Colocar a mão pra cima Você vai ver O dia que você vai ver Um dia por aí Você vai saber Você vai me procurar Irmã É de verdade Se o meu Deus Não estiver entrando Na tua libertação hoje Tu sabe o que é Que você levantou a mão Vai jogar no maior esquecimento De alguém Até poder sobrar a sua vida Amém Irmão Hoje o dia Seu Luiz Deus quer te levantar Pra tu pregar Vai doer Rapaz Que irmã é essa Que fala tanta coisa É de Deus Mas é por Deus Irmão Amém É por Deus Amém É por Deus E não fala pra outra pessoa Já que eu tô passando É porque eu trabalho aqui Não tem a guerra Tá aqui Tá aqui Pode ficar aí Ele já deu três passos Depois você vai confessar ele Tá no final Diz o meu senhor Mulher Ramanto Desse jeito Com o pé na cão E é Oh 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 O pé na cão O pé na cão Até os cachorrinhos Eu gostei Eu gostei Não deixei Não deixei Aleluia Jesus Ei senhora, vem Se tu clamar Você pode sentar irmão Você já deu o passo e já entendeu o mistério Aleluia Como é seu nome irmão? Jeusilene Aleluia Jesus Irmã Jeusilene Deusilene Irmã Deusilene Você pode tirar a máscara Amém? Irmã Deusilene Ele quer fazer a obra por completo na tua vida De uma libertação Amém? O Senhor disse que quer te libertar Ele quer trabalhar na tua saúde Diz o meu Senhor Que Ele está entrando hoje Na parte de a máscara Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Com a cura Cura divina Deus está descendo hoje Mas Jesus disse pra ti também É preciso Ele tirar Do meio das tuas amizades E só nos primeiros dias Bem-aventurado o barão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém na roda dos escarnecedores Quando nós nos sentamos Irmã Que estamos na caminhada com Jesus O diabo está batendo palma Porque Ele não quer ver você Chegar lá Ele quer tirar você da caminhada Quer tirar você do foco Que é Jesus Mas meu Deus também Hoje Ele está demonstrando o trabalho Que fizeram na tua vida Pra tu não ser feliz A tua felicidade é momentânea Uma hora que tu está feliz Uma hora que não está Uma hora que não está toda Mas isso não é normal É uma libertação Que Deus quer fazer na tua vida Deus lê Deus lê Deus lê Deus está te amando Pelo teu nome Deus lê Tu aceitou Ele, não foi? Então Ele tem poder Pra trabalhar na tua vida Não tem como Ele quer? E de libertar também, né? De transformar, né? Então você coloca Duas mãos, no coração Primeira coisa que Deus, irmão Não é porque eu estou olhando Teu dedo, não, tá? Mas eu não sou básico a baixo Quando Deus quer fazer a obra Na vida do homem Ele liberta Ele quer tirar tudo Que não é Entendeu? Não é que leva Irmão E Deus abençoe Não pega doutrina Renúncia A gente tem que renunciar O pecado Todos os dias, amém? Só que Quando uma pessoa Ele é Eu digo por mim Quando o diabo Ele induz a pessoa Pra entrar na vaidade Vocês sabem Que quando Adão e Eva Deram o pé Que eles estavam apelados Porque eles pecaram Não foi? O homem Ele sabe Quando ele está Sem a proteção de Deus No momento que ele erra Mas como essa irmã Que ela é nova convertida O tratamento dela É de libertação E Deus quer libertar ela De um monte de coisa Que foi feito Pra essa mulher Perder tudo Não é verdade, irmão? Doenças que o médico Não descobriu Porque A desgraçada Da comogida Ela é desgraçada Ela quer na caúcha Ela quer na caúcha Porque pra todo mundo A todas as crianças Eu não entendo E Deus vai nos ouvir Amém? Olha Gente Deus usou bem Quem era a nossa pastora O mundo espiritual É verdadeiro O inferno existe E o diabo não quer saber Se eu sou crente Se eu aceitei Jesus Ele veio pra matar Roubar e destruir Tudo aquilo Ele veio pra destruir E Jesus falou Que veio pra ti Pra te dar vida E por mudança O Senhor quer Entrar na tua saúde Mulher Tu vai ficar tão diferente Tu vai ficar tão diferente Fala assim Meu Deus Não é eu Deus vai fazer Ele sabe que tem um coração Quebrancado E muitas pessoas Não tem compreendido Não tem compreendido Acho que tu é até louca Olha lá Chamada de louca Olha Berraço Mas Jesus disse que hoje Ele joga Por terra o teu adversário E hoje ele é O teu adversário Tá maluca Olha Deus Que tem vez que tu vê as coisas Deus fala que tu vê as coisas E as pessoas Ela é doida Ela é piruta Olha mesmo Verdade Ela fica muito Me chamando de ouro É pra dar ideia Não Eu tô em minha casa Eu não vejo as coisas Três anos Eu vejo coisas Eu levanto Eu vou com ele Eu vou com ele Eu vou com ele Eu vou com ele Essa bolsinha linda aqui sua Você vai começar A continuar essas coisas aqui Tá Deus não quer você Com vaidade Pobramente quem quiser usar Mas Deus não quer você Com vaidade não Tá E Deus vai trocar Tuas vestes Deus vai usar pessoas Pra te abençoar Tuas vestes Vai mudar Tuas vestes Amém Porque nosso Deus é o dono Do ouro Da prata De tudo Porque Deus tá vendo A tua sinceridade No teu coração E Deus me trouxe Que você vê coisa Que fala assim Meu Deus Eu já duvido Que tu tá vendo Entendeu Porque tu tem esse dom Foi Deus que te deu Desde quando tu era Dentro da tua mãe Por isso que o inimigo Jogou pesado Pra tentar destruir Tua saúde toda Queria que tu andasse Em cadeira de roda Não é verdade É verdade É verdade Já vamos Já vamos Pra destruir Tão jeito Mas hoje Nessa noite Eu vou marcar Hoje Aquela data Aquela data Da Deus e lei Deus e lei Coloca duas mãos No coração Se ele não está Aqui tua filha Envia os teus anjos Agora Na casa dela Eu sei Que tu é um derrotado Tu é uma derrotada Fracassada Todo o trabalho Que foi feito Pra destruir A vida dessa mulher Então Jesus Traz agora Senhor Tudo aquilo Que o inimigo Tramou Pra destruir A saúde dela O outro ovário Meu pai amado Entra agora Meu pai Na maço E depou uma naia Meu pai Entra agora No sangue dela É uma ordem É uma ordem Tu vai sair Da vida dela Tu vai sair Dos caminhos dela Agora É uma ordem Meu pai É ver os teus anjos Meu pai É agora Meu pai Entra com a libertação Com os ouvidos dela A mente dela Meu pai É aquela mulher Essa quando ela chegou E se prostou Dos teus pés A filha dela Estava horrivelmente Atormentada Pois espírito Malibro E nessa noite De libertação É o sangue De Deus Derramando Sobre a vida dela Agora Desfazendo Todo o trabalho Todo o trabalho Feito Nas encruzilhadas Aonde essa mulher Passou tudo Tudo que ela bebeu Tudo que ela fez Que não agradou A Deus Mas no momento Que ela aceitou Jesus O Senhor escreveu O livro No livro da vida O nome dela Agora Agora Por obrigação Salta a vida dela Sentimental Todo o Senhor Todo sofrimento Todo sofrimento Que tu tem causado Vai saindo Vai saindo da vida Dela agora Vai saindo Dos caminhos Dela agora Jesus Entra agora Senhor Com a libertação Vai entrando Agora com a libertação Senhor Vai entrando Com a libertação Jesus Sobre a vida Dela agora Jesus O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor O sangue dela Troca o sangue dela Agora Troca agora A mente O intelectual Meu pai Aquele irmão Que ela vê Dentro da casa dela Tu falou pela palavra Senhor Que o demônio Não está nem na igreja Não Está na casa dela Então vai repreendendo Toda a fúria Do adversário Toda a inquietação Toda a perturbação Vai quebrando agora Senhor Vem calar A Masturiana Ela vai tudo E tem que trabalhar Na mente dela Às vezes Quer fazer ela correr Os quatro anos De Imperatriz Vai saindo agora Todo esse tempo Da loucura Todo esse tempo Da loucura Da morte Vai quebrando agora As cadeias Senhor As cadeias Que tem aprisionado O mundo espiritual Senhor A mente Da essa mulher Meu pai Eu creio Jesus amado Na obra Que tu vai fazer Na vida dela Da morte Sai da garganta dela Agora Sai da garganta dela Sai agora Todo o espírito da morte Que tem tentado Sufocar ela Matar ela Vai saindo agora Sai agora É uma ordem É uma ordem Sai agora Sai agora Sai agora Vai queimando Vai queimando Tira meu pai O esforço dela Vai queimando Vai saindo agora Toda a puxada 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 Sai Dez Vem Para Vem Vai Vai Sai Vai Vem 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 Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Deus está falando pela palavra. Quando você chegar na casa de vocês, vocês vão ver algo sobrenatural diferente. Olha, mano, o que Deus fez com a vida dessa mulher hoje? Não tinha dinheiro nenhum que paga. Bruxaria, macumbaria desfeita. Entendeu o mistério, seu Luiz? Entendeu o mistério que Deus tem que vir com a chazobra da nossa vida? Porque é real a luta do mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra a postestade. Amém? E você fica nessa palavra. Amém? E medita e pratica ela. Se prosta nos pés de Jesus. 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 Mulher, eu não te conheço. Mas o meu Jesus disse que hoje ele entra naquilo. Mas o meu Jesus disse que hoje ele entra naquilo.